Sol da Justiça Jesus, bendito fruto, filho do homem, verbo e carne, raiz de Davi, ovelha muda, o cordeiro santo, Jesus, Jesus Jesus, só Ele tem a saída, Jesus, transforma a morte em vida, Jesus, que nos louvores habita Jesus, Jesus, só Ele tem a saída, Jesus, transforma a morte em vida, Jesus, que nos louvores habita Jesus, Jesus Justo e santo, caminho estreito, o ressurreto leão de Judá Cristo, Messias, que dividiu a história, Jesus Bem-aventurado, rocha eterna, água da vida e pão que vem do céu Venceu a morte e trouxe a saída, Jesus 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 Só Ele tem a saída, Jesus, transforma a morte em vida, Jesus, que nos louvores habita Jesus Jesus Jim Jesus 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 E nos louvores habita Jesus 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 Maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e príncipe da paz Alfa, ômega, princípio e fim Jesus Vem sem demora, saltando pelos montes O rei dos reis e senhor dos senhores Cheio de glória, todo olho vai ver Jesus 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 Só ele tem a saída Jesus, transforma a morte em vida Jesus, que nos louvores habita Jesus Jesus Só ele tem a saída Jesus Transforma a morte em vida Jesus Que nos louvores habita Jesus 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 É diante deste nome que a tempestade se acalma Jesus É diante deste nome que a doença tem que sair Jesus É diante deste nome que o inimigo parte em retirada Jesus Este é o nome, sobretudo o nome Jesus 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 Muitos procuram Por Deus Mas não podem O encontrar Porque Ele habita As coisas simples E os de simples Coração Na imensidão De prédios Ou na grandeza Das belas construções Tesouros ou impérios Mas não encontrei ali Ele não estava ali E eu encontrei O clamor Do aflito Na oração Fervorosa de uma mãe No perdão Da dívida É ali que Deus está 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 Muitos procuram Por Deus Mas não podem Encontrar Porque Ele habita As coisas simples Muitos Meios de simples Coração E na imensidão De prédios De prédios Do aflito Do aflito Do aflito Do aflito Do aflito Na oração Para andar Para andar Se não busco Em oração Então como entender Se bem ao menos Concender Posso ver Nossa pergunta Se não percebo Eu não posso ver Que Ele está No clamor Do aflito Se não percebo No oração Poder Cosa de uma mãe No perdão da dívida É ali que Deus está, é ali que Deus está Deus está aqui, Deus está aqui É aqui que Deus está Quando tudo está perdido Quando enfrento o inimigo O meu socorro vem Elevo os meus olhos Ainda existe esperança Ainda tenho que lutar O meu socorro vem O meu socorro vem Quando minhas forças se vão E me vejo ao chão O meu socorro vem O meu socorro vem O meu socorro vem Quando tudo está perdido Quando enfrento o inimigo O meu socorro vem Elevo os meus olhos Ainda há esperança O meu socorro vem 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 Ainda que eu ande O meu socorro vem 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 O teu socorro vem O meu socorro vem O meu socorro vem O teu socorro vem O meu 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 socorro vem O teu socorro vem Elevo os meus olhos Ainda existe esperança O meu socorro vem de Deus O meu socorro vem de Deus Estava no limite Decidido a parar Vi as portas se fecharem Mas Deus tinha um plano pra mim Deus tinha algo pra mim Ouvi muitos dizendo que não Outros dizendo talvez Mas Deus cuidava de tudo Ele sempre tem o melhor pra mim Deus tinha um plano pra mim Deus tem o melhor E cumpre o que diz Não é homem pra mentir Nem se arrepender Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim O melhor pra mim O melhor pra ti Havia chegado Havia chegado ao meu limite Decidido a parar Mas Deus tem o melhor pra mim Ele sempre tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E cumpre o que diz E cumpre o que diz Não é homem pra mentir Nem se arrepender Deus tem o melhor pra mentir Não é o homem pra mentir Me se arrepender Não é o homem pra mentir Me se arrepender Não é o homem pra mentir Me se arrepender Ele tem o melhor pra mim Não é o homem pra mentir Porque eu pensei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor São pensamentos de paz e não de mal Para buscar o fim que vós esperais Ele não é o homem pra mentir Nem filho do homem pra se arrepender do que disse Mesmo que pra você parece impossível Que você acha que já tenha ido longe demais As promessas do Senhor se cumprirão sobre a tua vida E as bênçãos dos céus Te alcançarão Onde quer que você esteja Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E cumpre o que diz Não é o homem pra mentir Nem se arrepender Deus tem o melhor Deus tem o melhor Deus tem o melhor pra mim Fui chamado pra reconstruir Um novo templo em mim O lugar da sua habitação Mas eu sei, não é tão fácil assim Reconstruí-lo em mim Quando tudo ao redor me diz que não Se se levantaram é porque está perto O que Deus irá fazer Vai pôr um fim neste deserto Os que quiseram me parar De o tempo edificar Não querem encher que nada este lugar Mas agora a segura casa É maior do que a primeira Minha fé firmada está na rocha Na palavra que existe verdadeira Mas agora a segunda casa É maior do que a primeira Minha fé firmada está na rocha Na palavra que existe verdadeira Fui chamado pra reconstruir Fui chamado pra reconstruir Um novo templo em mim O lugar da sua habitação Mas eu sei, não é tão fácil assim Reconstruí-lo em mim Quando tudo ao redor me diz que não Se se levantaram é porque está perto O que Deus irá fazer Vai pôr um fim neste deserto Os que quiseram me parar De o tempo edificar Não querem encher que nada este lugar Minha fé firmada está na rocha Minha fé firmada está na rocha Minha fé firmada está na rocha Agora agora está na rocha Minha fé firmada está na rocha Minha fé firmada está na rocha Mai fé firmada está na rocha Oh, 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 oh E a glória da segunda casa será maior do que a primeira E naquele lugar eu vos darei a minha paz Diz o Senhor dos Exércitos Operando Deus 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 Ainda que eu ande pelo vale Pela sombra ou pela prova Eu não temerei É meu escudo e fortaleza Meu socorro bem presente A quem eu temerei Se o Senhor é por nós Se o Senhor é por nós Quem será contra nós Operando Deus Operando Deus Onde é que eu ande pelo vale Pela sombra ou pela prova Eu não temerei É meu escudo e fortaleza Meu socorro bem presente A quem eu temerei Se o Senhor é por nós Quem será contra nós Quem será contra nós Quem impedirá Só Ele é Deus E nenhum dos seus planos Podem ser frustrados Quem impedirá Agindo o nosso Deus Ninguém pode impedir Porque Dele é o querer Quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá Operando Deus 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 Operando Deus Quem impedirá Operando Deus, quem pedirá? Operando Deus, quem pedirá? Me fiz num sorriso feliz Mas dentro eu queria chorar É que no andar me perdi Mostrando como chegar Mas Deus cuidou de mim Meu Deus cuidou de mim Meu Deus cuidou de mim Meu Deus cuidou de mim E aquelas feridas nos pés Ninguém queria cuidar Foi quando chegou o meu Deus Minhas lágrimas venho enxugar Meu Deus cuidou de mim 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 Como um farol Nunca vou mar Sua luz sempre vai brilhar Me renovou e restaurou Minhas asas pra voar Meu Deus cuidou de mim 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 E me colocou de pé Ele tratou minhas feridas E me deu anos pra voar Pra alcançar Pra vencer Pra avançar Foi poderinho Me fiz num sorriso feliz Mas dentro eu queria chorar Foi quando chegou o meu Deus Minhas lágrimas Veio enxugar Minhas lágrimas Estive abatido Me sentindo derrotado Tive medo dos gigantes Que me afrontavam Achei que foi negada A minha porção As lutas desanimaram O meu coração Me esqueci Que o Senhor Me escolheu E estendeu sobre mim A sua mão Como ungiu Davi Ele me ungiu Proferiu sobre mim A mesma bênção de Abraão Sobre mim Derrama a sua bênção E leva-me além Eis-me aqui Lutarei Lutarei Achei que foi negada A minha porção As lutas desanimaram O meu coração Esqueci que o Senhor Me escolheu E estendeu sobre mim E estendeu sobre mim A sua mão Como ungiu Davi Ele me ungiu Proferiu sobre mim A mesma bênção de Abraão Sobre mim Derrama a sua mão A sua bênção Eleva-me além Deis-me aqui Lutarei com suas armas Certo que vencerei Quando o vento soprar Se o gigante levantar Sei que tu Estás comigo O Senhor O Senhor me separou E me abençoou A chama que arde em mim Ninguém apagará Sobre mim Derrama a sua bênção E leva-me além Deis-me aqui Lutarei com sua bênção Lutarei com suas armas E eu O que vencerei Sobre mim Derrama Sua bênção e leva-me além Vem daqui Lutarei com Suas armas, certo que vencerei Terrama Sua bênção e leva-me além Terrama Sua bênção e leva-me além